Pessoal, muitíssimas informações sobre a Tesla nesse vídeo. Não ficou um vídeo muito curto, como vocês estão vendo, mas eu estou deixando na descrição desse vídeo o índice para você ir direto para a parte que te interessa. Bom, no dia 23 a Tesla realizou, eles liberaram os resultados financeiros em relação ao terceiro trimestre de 2019. Tiveram também a Earnings Call, que é quando acionistas, analistas financeiros fazem perguntas para a parte executiva da Tesla, para os executivos da Tesla, incluindo o Elon Musk, e a gente acaba aprendendo muitas informações sobre a Tesla que a gente, de uma outra maneira, não saberia. Eles acabam respondendo e dando pistas do que vai acontecer aí para o futuro. Enfim, em relação aos números, a Tesla teve lucro, 143 milhões de AAP, que eles chamam de lucro, que foi uma grande surpresa. Os analistas não esperavam que a Tesla fosse ter lucro para o terceiro trimestre de 2019. A Tesla ainda não teve lucro em nenhum trimestre no ano de 2019. Para vocês terem uma comparação, os últimos dois trimestres que a Tesla teve lucro foram em 2018. O terceiro trimestre, eles tiveram 311 milhões de dólares em lucro. O quarto trimestre foram 139 milhões. E agora, para o terceiro trimestre de 2019, 143 milhões. Então, fantástico resultado. A receita foi menor do que o esperado, mas o lucro foi uma grande surpresa. Foi um recorde de entregas, recorde de produção, foram 96.155 carros produzidos no total. Foram 97.186 carros entregues, sendo 17.483 Model S e Model X, 79.703 Model 3. Receita, abaixo do esperado, como eu disse, mas uma receita total de 6,3 bilhões de dólares. Receita de, só para a parte automotiva, foi mais ou menos igual ao segundo trimestre, foi 5,3 bilhões de dólares. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, houve uma baixa de mais ou menos 12% na receita, mas como eu disse, mesmo assim, resultado bem positivo para o trimestre. Margem de lucro para a parte automotiva, carros, para os carros vendidos, qual a margem de lucro? Margem média de lucro, 22,8%, o que é muito bom. Eles têm planos de chegar até 25 ou mais por cento de lucro na média de carros vendidos. Por enquanto, 22,8%, o que é muito bom, considerando que eles estão vendendo bastante Model 3, que não está mais na categoria Performance Premium, os modelos mais caros. Eles estão oferecendo também o Standard Range, que é o modelo mais barato. O modelo de alcance médio também está sendo à venda, tudo isso por menos de 49, menos de 40 mil dólares. Então, o preço médio de venda baixou, mas a margem de lucro continua sólida, 22,8%. Em relação a Gigafactories, as fábricas da Tesla, eles já começaram o que eles chamam de Trial Production na Gigafactory 3, em Xangai, na China, do Model 3. Então, Trial Production quer dizer que eles já estão produzindo Model 3 para testar o maquinário, testar as linhas de produção. Já estão fazendo teste com o Model 3 dentro da fábrica também, rodando em pista de teste que eles têm na fábrica. Então, isso já está em andamento. Foram 10 meses, somente 10 meses de quando era um terreno baldio no início de 2019. E agora, em apenas 10 meses, já tem carro saindo da linha de produção da Gigafactory 3 na China. Impressionante a velocidade com que eles conseguiram não só construir a fábrica, mas montar as linhas de produção e já começar a produção de Model 3. É um recorde, com certeza um recorde, até para os padrões da China. A China, normalmente as coisas acontecem de maneira mais rápida, principalmente comparado com a Europa e com os Estados Unidos. Existe mais burocracia na China, de forma mais rápida, mas mesmo assim um recorde, até para os padrões chineses. Model 3 produzido na Gigafactory 3, na China, terá mais ou menos a mesma margem de lucro dos Model 3 produzidos nos Estados Unidos. Isso é meio surpresa para mim, eu achei que a Tesla ia ter uma margem de lucro maior para os carros produzidos na China, devido ao fato de mão de obra, em geral, ser mais barato na China, mas eles não estão contando com isso. Eles acham que a margem de lucro vai ser mais ou menos a mesma. O que quer dizer que o Model 3 pode ter seus preços ajustados para o mercado chinês. Eles vão, vai começar a sair mais barato para os chineses comprar a Model 3 que foram fabricados na China. Construção continua em andamento na Gigafactory 3, eles já terminaram a construção do primeiro prédio, da primeira fase de construção. Eles já estão construindo a segunda, o segundo prédio, a segunda parte da fábrica. Nessa parte, eles vão estar fazendo a produção de bateria e módulos de bateria. O que é interessante, a gente não tinha confirmação disso ainda. Então, isso vai estar saindo aí até o ano de 2020, mas a construção continuará, mesmo depois dessa segunda fase terminar, a fase de construção, eles vão continuar construindo para colocar linhas de produção para o Model Y. O Model Y vai ser produzido também na China, diferentemente do Model S e Model X, que somente é produzido nos Estados Unidos. Por enquanto, na China, até o final de 2019, a gente vai ver muitos Model 3 saindo da linha de produção. Em 2020, a gente vai começar a ver Model Y também. Falando sobre o Model Y, produção da fábrica de Fremont para o Model Y, a gente já sabe. O Model Y vai ser montado na fábrica de Fremont, aqui na Califórnia, no início, quando a produção começar para o Model Y. Isso vai ser em 2020, verão de 2020. Então, isso a Tesla estava planejando entre final de verão, começo de outono nos Estados Unidos, verão por aqui é entre julho e setembro, mais ou menos. Então, a gente esperava que entre setembro e outubro a gente fosse começar a ver a produção de Model Y da fábrica de Fremont. Mas a Tesla está adiantada nos planos, eles estão querendo produzir Model Y da fábrica de Fremont já a partir da metade do verão, ou seja, por volta de julho ou agosto. Então, a Tesla sempre teve atraso nos seus projetos. O Model S teve atraso, o Model X, o Model 3 teve pequeno atraso também. Agora, a gente vê isso não está mais acontecendo, para esses projetos importantes, como é o caso do Model Y, eles estão não só atingindo as metas originais, mas estão conseguindo ainda metas mais agressivas à frente do que eles tinham originalmente planejado. Eles esperam produzir até mil Model Y por semana, já na metade de 2020. Então, eu estou esperando que a produção comece por volta de junho, julho, para agosto eles já estarem produzindo mil carros por semana. É uma meta difícil de eles atingirem essa, porque a produção começa de maneira lenta e vai aumentando aos poucos. Mas, enfim, é isso que eles estão planejando. Model 3, para vocês terem uma comparação, Model 3 hoje eles produzem oito mil carros por semana da fábrica de Fremont. O Willemansky acha que o Model Y vai vender mais do que o Model S, Model X e Model 3 juntos. Então, a gente vê aqui, eles venderam nesse trimestre mais ou menos 97 mil carros. Então, a gente espera que o Model Y eventualmente vai começar a vender mais de 100 mil carros por trimestre. Ele tem um grande potencial para ser o carro mais vendido da Tesla. O Model Y que cai na categoria do que eles chamam de CUV, que é Compact Utility Vehicle, ou Veículo Utilitário Compacto, que é um mercado muito grande, principalmente nos Estados Unidos, é um mercado maior do que um sedã, que é o caso do Model 3. Por isso aí a expectativa de que o Model Y vai vender bem mais do que o Model 3. Em relação ao Model S e Model X, nada muito positivo. O Willemansky disse que a importância do Model S e do Model X para o futuro da Tesla é mínima. Ele deixou isso bem claro. Ele já disse isso no segundo trimestre de 2019, também na reunião da earnings call. E agora disse novamente que o Model X e o Model S são carros esplêndidos, fantásticos em relação à tecnologia, em relação à performance, sem dúvida nenhuma. Modelos produzidos em 2012 ainda são melhores do que modelos produzidos em 2019 por outras montadoras. Então, não há dúvida de que o Model S e o Model X são carros fantásticos. No entanto, são carros caros e a Tesla sabe disso. Não são carros que eles podem produzir em escala, não para a grande maioria da população. Por isso que eles estão apostando as fichas deles no Model 3 e no Model Y. Então, baixa o volume para o Model S e o Model X, o que já é de se esperar. Sobre o caminhão da Tesla, o Tesla Semi Truck, produção em 2020. Final de 2020. Eles disseram que vai ser uma produção limitada em 2020. E a gente espera que eles vão entregar bem pouco. Eu acho que eles vão entregar bem poucos caminhões em 2020. Acho que eles vão entregar talvez menos de 20 caminhões, só para dizer que entregas começaram em 2020. Então, a gente não espera ver caminhões sendo entregues da Tesla até o final de 2020. Os planos originais a propósito eram de entregar o caminhão em 2019. Então, eles estão atrasados. Sobre a picape da Tesla. O Elon Musk novamente não revelou muita coisa, mas disse que a picape tem tudo para ser o melhor produto já lançado pela Tesla. Então, muitas expectativas ao redor da picape da Tesla. A gente vai saber mais sobre isso no mês que vem. Em novembro, a Tesla está tudo programado. Ainda não confirmado, não agendado, mas tudo programado de acordo para eles revelarem a picape de maneira oficial. Provavelmente na segunda ou terceira semana de novembro. Então, fiquem ligados. Full Self-Driving e Autopilot foram mais de um milhão de usos do Smart Summon. Eles revelaram esses dados de que o Smart Summon já foi usado mais de um milhão de vezes. Smart Summon, eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando o teste que eu fiz. O Smart Summon, ele foi liberado para frota de carros da Tesla com a versão 10 do software há algumas semanas. Já foi usado mais de um milhão de vezes. O Elon Musk disse que eles vão liberar uma atualização de software nas próximas semanas, que vai melhorar o Smart Summon ainda mais, o que é totalmente esperado. Ele está de uma maneira bem beta. Funciona muito bem. É uma coisa de outro mundo você ver isso em pessoa, o carro andando sozinho pelo estacionamento. Mas ainda é uma coisa bem beta, bem robusta. E ele precisa ser aperfeiçoado. É só questão de melhorar o software, então a gente espera ver melhoras aí nas próximas semanas. Eles estão contando que a receita da Tesla vai aumentar no futuro, não só pelo Smart Summon, mas por outras funcionalidades ligadas ao Autopilot, ao Full Self-Driving, que eles vão começar a liberar aos poucos. Quanto mais funcionalidade tiver disponível para as pessoas usarem, mais pessoas irão pagar extra para comprar o Full Self-Driving. Lembrando que eu já comprei o Full Self-Driving, eu paguei 2 mil dólares. O preço do Full Self-Driving hoje, para quem compra o carro da Tesla novo hoje, são 6 mil dólares, mas esse preço vai aumentar, provavelmente nas próximas semanas, acho que até o início de novembro esse preço vai aumentar e vai continuar aumentando conforme as novas opções de software forem liberadas pela Tesla. Até o final de 2019, eles ainda estão querendo liberar o que eles chamam de Feature Complete para o Full Self-Driving. Eles disseram isso já há vários meses, de que até o final de 2019 eles estariam Feature Complete com o Full Self-Driving. E agora disseram que está bem difícil eles conseguirem atingir essa meta, mas por enquanto eles ainda estão tentando chegar ao final de 2019 com o Feature Complete. E o que quer dizer Feature Complete? Essa pergunta foi feita dessa maneira mesmo. O que é Feature Complete? O que você quer dizer com isso? E o Elon Musk exemplificou dizendo que Feature Complete quer dizer que o motorista vai precisar ainda prestar atenção, vai estar dentro do carro prestando atenção, como é o caso hoje com o Autopilot, mas o carro vai conseguir sair da garagem da pessoa e chegar até o trabalho da pessoa, como um exemplo, uma rota exemplo, sem o motorista ter que fazer nada. Ele pode até ter que intervir uma vez ou outra, mas o carro vai ter a capacidade de, não só o que ele faz hoje, por exemplo, dirigir sozinho nas rodovias, dirigir sozinho em ruas, dentro da cidade, avenidas, quando existe marcação no asfalto. Coisas que ele não faz ainda e que vai precisar fazer. Reconhecer e obedecer sinais de trânsito, inclusive sinais de pares, semáforos, rotatórias. Então tudo isso a gente espera que vai estar disponível, se não até o final de 2019, talvez no primeiro semestre, nos primeiros seis meses de 2020, para a maioria das pessoas que têm carros da Tesla, como é o meu caso. Se eles liberarem alguma coisa até o final de 2019, vai ser uma coisa bem seletiva para um grupo pequeno de pessoas, não vai ser para a frota toda. O preço do Full Self Driving, como eu disse, atualmente é de 6 mil dólares. Ele comentou também sobre a Deep Scale. A Deep Scale, eu fiz um vídeo sobre isso. A Tesla comprou essa empresa chamada Deep Scale. Dá uma olhada no episódio 120, eu estou deixando o link aqui embaixo. Era uma empresa focada na área de Full Self Driving, com ênfase no computador que processa dados de maneira que não consome tantos recursos. Então foi isso realmente que o Elon Musk confirmou nessa earnings call. Ele disse que foi uma aquisição pequena, foram somente mais ou menos 12 pessoas que estavam nessa empresa, que agora fazem parte do grupo da Tesla. E realmente o foco da Tesla para fazer essa compra foi eficiência na Neuronet. Eficiência em processamento de dados quando o computador do Autopilot está rodando. Então ficou aí a confirmação sobre isso. E vai ajudar um pouco na disponibilidade, na rapidez com que as opções de Full Self Driving sejam disponibilizadas para o público, mas não vai ajudar muito. A Tesla continua com o programa original de Autopilot, Full Self Driving. Essa aquisição da Deep Scale foi só uma aquisição normal nessa parte, nesse processo de crescimento, mas não vai ser uma ajuda muito significativa. A Tesla não mudou os planos deles em relação a Full Self Driving por causa dessa aquisição. Da parte de energia, porque lembra, a Tesla tem a parte de automóveis e a parte de energia. O que é a parte de energia? A parte de energia são as placas fotovoltaicas que eles produzem, a telha solar, baterias residenciais e comerciais, que são o Power Pack, Power Wall e o Mega Pack. Então essa área é a parte de energia da Tesla. Então nessa área, o que eles disseram? Os recursos, provavelmente recursos, pessoas mesmo, funcionários. Nos últimos 18 meses, a Tesla focou todos os recursos que eles tinham para a produção do Model 3. Eles precisavam que o Model 3 fosse produzido de maneira eficiente e precisavam que a rapidez de produção, de aumento de produção fosse rápida também. Então isso aconteceu em 2018. Agora em 2019, eles já estão com uma produção do Model 3 bem sólida. Não precisa mais de tantos recursos para melhorar o processo, já está um processo bem eficiente. Então eles estão colocando esses recursos novamente para a área de energia. Então isso quer dizer que até pessoas que trabalhavam na área de energia anteriormente precisaram parar e ajudar com a produção do Model 3 e agora estão voltando para os seus cargos originais. Então isso a gente espera que vai acontecer o quê? A gente espera que a parte de energia da Tesla, para os próximos 12 meses, vai crescer bastante. Então fiquem ligados para isso também. A gente não presta muita atenção na área de energia, mas a Tesla não é só carros. Ela é uma empresa também de energia em geral. Foi um recorde de 477 megawatt-hora de armazenagem de energia que foram instalados no terceiro trimestre. Quer dizer que entre Powerwall, Powerpack, Megapack, a Tesla instalou um total de 477 megawatt-hora. Foram 48% de aumento na quantidade de instalação de sistemas de placas solares, de sistemas fotovoltaicos. Isso em relação ao segundo trimestre, um aumento de 48%. A Tesla aqui nos Estados Unidos também já está oferecendo aluguel de placas solares sem entrada. Você não precisa pagar nada de entrada. Você simplesmente liga para a Tesla e eles vêm e instala o sistema solar na sua casa, no seu telhado. E começa a gerar energia para você. Você pode alugar ou você pode comprar. Os preços são preços populares alugando, preços populares comprando. Ou seja, quem mora nos Estados Unidos hoje não tem desculpa para não ter um sistema solar, para não começar a gerar a própria energia. A não ser que você tenha problema de talvez não ter a sua própria casa, talvez esteja pagando aluguel. Então, não é a opção da pessoa. Mas para quem tem uma propriedade com um telhado, você pode instalar painéis solares praticamente de graça. Você só paga o que você for consumir. E isso sem nenhum compromisso. A Tesla vai vir e vai retirar esses painéis solares do seu telhado. Se depois de um mês, dois meses você não quiser mais, você liga para a Tesla e eles vêm e retira. Sem compromisso nenhum. Pensa bem. Isso é incrível, né? Isso é uma coisa que está disponível somente nos Estados Unidos, por enquanto. Mas, eventualmente, eu acho que não são planos a curto prazo para a Tesla. Mas, eventualmente, eles vão começar a expandir também, talvez, para a América do Norte, Canadá, eventualmente, para a Europa. Por enquanto, somente nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode pagar menos pela sua conta de energia elétrica se tiver um sistema solar na sua casa. Eu tenho um sistema solar na minha casa, a propósito. Não comprei pela Tesla. Comprei de outra empresa. Fantástico. Recomendo para todo mundo. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer até o final do ano, com certeza. Já está nos meus planos. Mas, quem tiver a oportunidade, dá uma pesquisada sobre placas fotovoltaicas, placas solares, geração de energia. Eu sei que tem bastante polêmica ao redor disso no Brasil, ultimamente. Não vou entrar nesses detalhes nesse vídeo. Mas, dá uma pesquisada. Se você não sabe o que é, não sabe bem o que é, pesquisa. Vale muito a pena. Pelo menos, da maneira que funciona nos Estados Unidos, vale muito a pena ter essas placas de geração de energia solar. Lembrando que a Tesla não tem um time de vendas para essa parte de energia. Eles não pagam para fazer propaganda. Eles não têm um departamento focado em vendas de energia. Em geral, são pessoas que compram carros da Tesla, que acabam depois instalando painéis solares e acabam instalando a bateria na casa, que é o Powerwall. E também a Tesla tem vendido grandes projetos para empresas. Um exemplo foi para a Austrália, em 2017, 2018. A Austrália tinha um grande problema de geração de energia, principalmente durante o verão, quando o consumo de energia é bem alto. E agora, com essa grande planta, digamos assim, de geração de energia solar, sistema de armazenamento de bateria, que eles chamam de MegaPack ou PowerPack, são duas coisas diferentes a propósito. O MegaPack é o ainda maior, que é para grandes projetos. Então, agora, onde faltava eletricidade antigamente, agora de maneira instantânea, quando não tem eletricidade rodando na sua residência, no seu bairro, o software da Tesla automaticamente começa a puxar a energia das baterias. Você nem percebe que a força, que acabou a energia elétrica na sua vizinhança. Então, tudo isso que a Tesla tem conseguido até o momento foi sem ter nenhum departamento específico para vendas na área de energia, o que é esplêndido. Eles estão fazendo testes, eu estou gravando esse vídeo, a propósito, estou gravando esse vídeo no dia 24 de outubro, por volta da 1 da tarde, horário da Califórnia, 5 da tarde, horário de Brasília. A Tesla vai revelar hoje à tarde, ainda não revelou nesse momento, vai revelar hoje à tarde, a terceira versão da telha solar. Eles já fizeram, fizeram a revelação, se não me engano, em 2016, a primeira revelação da telha solar. Até então, desde então, eles já estão na segunda iteração, vão começar a produzir, vão anunciar agora a terceira iteração da telha solar. Eles instalaram bem poucos sistemas de telha solar até o momento, foram menos de mil, se não me engano, algumas centenas de casas, residências somente, que tem a telha solar instalada. Isso porque eles ainda estão melhorando o produto e não querem começar a produção em massa, até que eles estiverem com um produto mais sólido. Então, é isso que a gente espera nessa versão 3 da telha solar. A gente espera, talvez, alguns designs um pouco diferentes, mas em geral vai ser o mesmo produto, só melhorado ainda mais. E esperamos que em 2020 a Tesla comece a fazer a produção e instalação da telha solar em massa aqui nos Estados Unidos. Um produto com grande potencial também para outros países. Por enquanto, somente nos Estados Unidos, somente em alguns projetos que eles estão fazendo a instalação. A estratégia da Tesla, na verdade, é de virar uma rede mundial de distribuição de energia. A gente pensa, por exemplo, a rede Supercharger. A Tesla está instalando painéis solares em todos os Superchargers. Os Estados Unidos, 99% do território norte-americano, nos Estados Unidos, tem cobertura da Supercharger. Quer dizer que qualquer pessoa com um carro da Tesla pode dirigir para qualquer lugar dos Estados Unidos, sem ter que usar nenhum outro carregador para carregar seu carro. Pode carregar somente usando a rede Supercharger. Então, existem muitos, muitos Superchargers espalhados pelos Estados Unidos. Muitos desses já têm painéis solares. Os que não têm, a Tesla está instalando painéis solares. Muitos desses também já têm Powerpacks instalados para armazenar a energia capturada pelos painéis solares durante o dia, para poder usar essa energia durante a noite. Os que não têm, a Tesla está instalando também. Então, quando a gente pensa isso, imagina daqui uns 3, 4, 5 anos, todos os Superchargers tendo o sistema próprio de geração de energia com os painéis solares. Tendo o armazenamento de energia com a Powerpack. Ou seja, é uma rede de distribuição de energia. A Tesla pode simplesmente conectar com a rede e começar a oferecer essa energia extra que eles têm guardada na Powerpack para as vizinhanças ao redor, para os comércios ao redor e não somente para o Supercharger. Então, esse é o objetivo final da Tesla. Eles disseram isso na earnings call. A gente pode esperar aí que a Tesla vai crescer, vai ter uma presença mundial na área de energia, não só na área automotiva. Sobre a Tesla Insurance. Insurance é seguro, seguro de carro. A Tesla lançou o seu próprio produto de seguros para fazer seguro dos carros da Tesla há alguns meses. Lançou somente na Califórnia por enquanto. Está uma fase de trial, uma fase de testes por enquanto. Eles disseram que tem sido um sucesso. O objetivo deles com esse produto não foi de entrar na área de seguros de carro, porque eles querem ter uma participação na área de seguros de carro. Não foi esse o objetivo. O objetivo foi simplesmente porque muitos donos de Tesla estavam reclamando que seguradoras estavam cobrando muito caros para vender seguro para carros da Tesla. Então, a Tesla falou, epa, espera aí, isso não está certo. Eles entraram no mercado, então começaram a oferecer o produto próprio. É o que a gente chama de integração vertical. Então, disse que o programa está sendo um sucesso. Tem planos de expandir para o resto dos Estados Unidos também, mas por enquanto somente na Califórnia. Eu não tenho o seguro da Tesla, eu continuo com a minha seguradora que eu já tinha antes. Para mim não fez sentido, ia ficar mais caro o seguro da Tesla. Mas eles estão sempre fazendo ajustes de preço. Então, se eu ver alguma diferença, se eu ver que faz sentido compartilhar com vocês mais informações, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Se vale a pena, se não vale, quanto que custa e tal. Disseram também, não sobre o seguro, mas em geral, em algumas semanas a gente vai ver uma atualização de software para todos os carros da Tesla. Eles vão dar mais energia. Eles disseram power. Eu não entendi bem o que eles quiseram dizer com power. 5% mais power para o Model 3, 3% mais power para o Model S e Model X. Então, power pode ser, eles podem estar falando sobre a capacidade do carro de tirar a energia da bateria, ou seja, pode ser um aumento na rapidez com que o carro acelera, ou seja, um aumento na aceleração, na performance do carro. Em geral, também vão liberar o que eles chamam de single pedal driving, que você dirige o carro somente com um pedal, você não usa mais o freio, somente com o acelerador. Isso é bem comum com outros carros elétricos. A Tesla ainda não tem, a Tesla tem freio regenerativo, dois levels de freio regenerativo. O single pedal driving é, na verdade, um terceiro level. Quer dizer que o freio regenerativo é bem intenso, que assim que você tira o pé do acelerador, ele regenera toda aquela bateria, aquela energia para a bateria, de uma forma bem rápida, o que acaba dando a impressão de que você está freando quando você tira o pé do acelerador. Então, isso vindo aí para todos os carros da Tesla como um opcional nas próximas semanas ou próximos meses, como uma atualização de software. Outros assuntos, em geral, a Tesla não descarta a possibilidade de começar a produzir baterias e powertrain. Powertrain quer dizer o chassis do carro com a bateria, com os motores. Eles não descartam a possibilidade de começar a fazer produção de baterias e powertrain para outras montadoras. O Elon Musk disse isso com uma pergunta específica de um dos investidores, porque outras montadoras não estão mostrando muito esforço em eletrificação. Eles têm seus projetos aí, um projeto ou outro, a Volkswagen diz que está realmente eletrificando todos os seus modelos. A gente tem que esperar mais um ou dois anos para ver se eles realmente vão conseguir cumprir tudo o que eles estão prometendo. Mas, em geral, a maioria das montadoras não tem projetos sérios de eletrificação de toda a frota. Então, eles não estão investindo muito em baterias, por exemplo. Então, a Tesla não descarta a possibilidade de começar a fazer produção de baterias e powertrain para abastecer mercado, para vender para outras montadoras. Outra coisa em relação à atualização de software, a versão 10 do software que roda nos carros da Tesla, que foi liberada há algumas semanas, como eu disse, o Elon Musk disse que colocar vídeo do YouTube, o aplicativo do YouTube, Netflix, colocar jogos de videogame, que a intenção deles não é de maneira nenhuma de ter lucro sobre isso. Eles não pretendem vender isso. Por enquanto, é tudo de graça. Você tem que ter a sua própria conta, por exemplo, da Netflix. Você tem que ter a sua conta da Netflix. Faz o login no carro da Tesla e você pode assistir aqui dentro do carro os vídeos da Netflix. A Tesla disse que não tem plano de começar a vender isso. Isso não vai ser um comércio para eles. Eles fazem tudo isso para tornar a experiência do usuário dentro do carro uma coisa positiva. Ele disse que os carros de hoje em dia são um meio de transporte sem alma ou personalidade. O que é verdade. É simplesmente uma coisa, um objeto que te leva do ponto A ao ponto B. Não é uma coisa que te cativa. Então, é esse o objetivo da Tesla com tantas opções de software. É de fazer essa experiência, dessa experiência de chegar do ponto A ao ponto B, uma coisa positiva. Uma coisa que você quer ter aquela experiência. Realmente é bem interessante. É um ponto que eu confirmo ser verdade. Eu gosto de desculpas para eu poder dirigir meu carro. É impressionante. Às vezes no fim de semana eu não tenho que trabalhar, então eu não saio. Não preciso ir para o trabalho. Então, às vezes eu fico pensando onde que eu tenho que ir. Eu quero ir em algum lugar para eu poder dirigir meu carro. Essa experiência que uma pessoa que dirige um Tesla tem, você quer dirigir o seu carro. Então, a Tesla está atingindo a sua meta nesse ponto. Eu, pessoalmente, sou um consumidor muito mais do que satisfeito. Está certo que eu posso até ser caracterizado como um fanboy. Sou um fã da Tesla. Sou mesmo, mas amo meu carro. Isso aí, gente. Muitas informações. Espero que não tenha ficado muito corrido esse vídeo. Eu não queria fazer um vídeo muito longo. Mesmo assim, queria repassar todas essas informações para vocês. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo para os vídeos que eu fiz referência nesse vídeo. Para o relatório financeiro. Se você quiser dar uma olhada no relatório financeiro por si só, está aqui embaixo também. Para a earnings call. Tem a pergunta e resposta. O áudio aí para vocês ouvirem também, no som original, em inglês. Se você não é assinante do canal, se você é novo por aqui, considera se inscrever. Clica no sininho duas vezes que você recebe notificação assim que tiver um vídeo novo. Eu procuro colocar vídeo que eu acho que vai ser... Que é uma coisa bem interessante sobre o meu carro que eu quero mostrar para vocês. Ou notícias sobre a Tesla, como é o caso desse vídeo. Coisas que eu acho importante compartilhar com vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Me ajuda bastante, ajuda no crescimento do canal. A gente já está com quase 2 mil inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Deixe seu comentário sobre esse vídeo, sobre qualquer outra coisa. Manda um e-mail para o canal teslabrasil.com.com Se você quiser saber alguma coisa, alguma pergunta, dúvida sobre a Tesla, sobre o meu carro, sobre qualquer coisa. Eu talvez não consiga responder de maneira rápida, mas eu respondo todos os e-mails. Eu procuro responder todos os e-mails. Facebook tem uma página lá também, canal teslabrasil. Twitter. Estou sempre no Twitter, mandando notícias. Se você não está lá ainda, entra no Twitter, me procura, me segue. Se você está lá, você já viu várias dessas notícias que eu repassei hoje. Você já viu, porque eu repasso em primeira mão. Instagram também, canal teslabrasil. Por enquanto é só. Novamente, muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho